Cabeça para cima, sem golpes de baixo, sem agarrar Boa mesa, na sua cabeça, no passo mesmo Dino, na sua cabeça, no passo mesmo Vai! Watts! Soltem! Sem compreender Watts! Watts! São Fechados! ollet Tchau, tchau. Olha o pôr pra trás, vamos ver fechado. Ele vai pegar na frente dele. Segura, ele de cintura. Ele vai sair baixo, ele de cintura. Ele vai sair baixo, ele de cintura. Ele vai sair baixo, ele de cintura. Vai, pôr. Vai, pôr. Vai, pôr. Vai, pôr. Vai, pôr. Isso, olha o pôr. Vai, pôr. Vai, pôr. Vai, pôr. Aí, boa. Sim, reis. Isso é um ai, chai. É um ai. Não, não. 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 Mas... não... Sua raça cara. Ah, desculpa o rato. É ele? Esse é ele, esse é ele, esse é ele. Joga dois, vai, quero dois. Dois, eu quero dois. Ponecta, põe. Ponecta, põe. Ponecta, põe. Bora. Jogo de três, jogo de três. Vem. Continua. Quero dar lento cintura. Aê, garoto. Manda dois agora. Dois antes. Ele vai sair do jogo, vai. Aí, viu? Ele vai sair do jogo. Bora. Mostra mais do esteve. Aê, garoto. Calma, calma. Isso ali, isso aí. Ele vai vir pra cima do jogo, vai. Olha o tapa. Manda no baixo, vai. Isso. Chama ele do jogo. Ele vai entrar passando. O hein! Tito! 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 Queroameni, tito. Um attimo. Tá de boa? Pesco! Pesco! Fortes! Sai embaixo que eu quero o outro! Fecha em cima! Jogo de trabalho de cercado! Ele vai vir avançando! Pode mandar cruzado passando! Um, dois! Fechando, fechando! Sai vazado! Isso! Tranquilo! Isso! Joga dois! Tranquilo! Isso aí! Não tem! Não tem! Não tem! Não tem! E aí E aí E aí E aí E aí Leve do telefone Coz! Boa! Boa lá! Boa! Mil Mãozinho pra Mãozinho no queixo. Fechadinha. Segue o Tainy Sai do time, sai do time, sai do time, aí dá a resposta, agora é o jogo, entrou, chama na pressão, boa, boa garoto, conecta as duas, foi, ae garoto, conecta dois, bora, conecta dois, conecta dois, joga embaixo e de cima, foi, 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 chamei ele, vai vir, pode ir, bora, ae ó, é seu, ae garoto, boa, na hora que ele girar sem braça, na hora que ele girar sem braça, tirou com a mão do que, tirou com a mão do que, conecta no corpo, conecta no corpo, boa, conecta dois, conecta no corpo, sai do direto dele, manda o cruzado é a resposta do direto dele, vai, o cruzado, isso na mão, boa, amarrou, segura, boa. O nome que ele der o direto entrou com o cruzado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí